Fala galera, beleza com vocês? Ômega aqui trazendo mais um vídeo. Hoje galera é a volta do Ômega aqui no canal nesse início de fevereiro aí. Eu tava bem sumido aqui do canal com poucos vídeos comentados. Realmente tava uma bagunça mesmo esse comecinho de ano, final de 2014. Eu vou explicar um pouco hoje o que aconteceu comigo. Muitos aí já estavam me criticando falando que o canal tava decaindo, várias coisas né. E eu não podia fazer nada cara, porque realmente eu não estava nas condições adequadas para gravar vídeos. Vou explicar aí um pouco pra vocês o que aconteceu, mas eu já deixo avisado que tem muita gente que já ficou por dentro da minha situação, porque a galera curtiu Ômega lá no Facebook né. Tem a minha página do canal aí no Facebook, vai tá na descrição. Se você ainda não curtiu, curta lá porque aí você fica por dentro das novidades, sejam elas boas ou ruins, você vai ficar por dentro do que está acontecendo comigo, beleza? Então eu deixei avisado tudo lá no Facebook, quem me curte lá tá ligado, beleza? Então galera, vou explicar aí um pouco o que aconteceu comigo nesse começo de ano né. Completou 3 anos de canal no começo do ano né, no começo de janeiro. Eu nem tive tempo de festejar, por quê galera? Muitos já sabem né, porque eu já avisei em vídeo aqui no canal, que em dezembro eu viajei pra Minas de última hora também, não deixei nada gravado aqui pro canal, porque meu avô tinha falecido né, então eu fui lá pra Minas Gerais, que é onde ele morava né, é a terra natal aí dos meus pais, também de boa parte da família, boa parte não, acho que toda a família praticamente né. Então eu viajei lá pra Minas, enfim, fiquei um bom tempo sem gravar vídeos e depois pra pegar o ritmo de novo foi um pouco complicado. Por isso então, que eu não, mesmo tendo voltado aqui pra São Paulo, eu não peguei muito bem o ritmo, justamente porque tinha acabado de viajar de última hora né, e sempre tem aquele choque né, da notícia pá. Enfim, então janeiro não foi muito bom por causa disso, também tem o calor daqui de São Paulo que tava infernal. vou falar pra vocês que isso desanima muito a gravar, quem mora aqui em São Paulo sabe que tá complicado as coisas né. E depois, agora no finalzinho de janeiro, teve o falecimento do meu tio, que é daqui de São Paulo né, só que ele foi enterrado lá em Minas, então tivemos que viajar mais uma vez de última hora pra lá. Então galera, foi realmente aí um final de ano e um começo de ano bem complicado pra mim. Eu tenho motivos então para não estar dando tanta atenção pro canal, apesar de eu querer muito, mas infelizmente eu não tinha condições. Espero voltar agora com tudo nesse fevereiro né, segundo mês de 2015, trazendo as séries normalmente e, quem sabe também, novidades pro canal, beleza? Bom, estamos aí com mais um episódio de modo que era como jogador, já era pra ter saído esse episódio aqui faz um bom tempo, mas infelizmente não consegui dar sequência mais uma vez à nossa série. Então vamos lá galera, tá aí na tela pra vocês as estatísticas do Rafa, nesse começo de temporada né, ele tava jogando pelo River Plate. Agora vamos para outro clube, vamos para a Europa, porque temos uma janela de transferências pela frente e eu já decidi para qual clube eu vou. Eu recebi propostas excelentes, realmente o Rafael vai para um nível mundial, um nível de competição incrível e eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com o Rafael. Vamos lá então galera, estamos aqui no último dia de janela de transferências de começo de temporada né, temporada aí vai ser 2016, 2017 vai ser a terceira temporada do Rafael, que jogou pelo River Plate duas temporadas né, conseguiu aí, se não me engano, dois títulos, acho que foi isso né, dois títulos para o Rafael jogando pela camisa do River Plate. Vamos lá então galera, mostrar três propostas de transferências que eu recebi cara, e foram três propostas excepcionais. Bom galera, a primeira proposta tá aqui para vocês, é a proposta do Liverpool né, tem também a proposta do Real Madrid e tem também a proposta do Chelsea cara, é, cara, realmente foram assim, propostas incríveis né, e eu tinha que decidir para onde eu ia né, porque Real Madrid é um excelente clube, já é o topo da carreira de muitos jogadores né, tem também o Liverpool, que é um excelente clube da Inglaterra né, da Barclays, e tem o Chelsea, Chelsea, pelo menos atualmente, eu acho que é o melhor clube lá da Inglaterra. Foi difícil sim escolher, mas eu escolhi cara, eu escolhi tanto que, ahm, vocês podem ver que eu apenas posso entrar na proposta do Chelsea galera, é, o Rafael vai vestir então a camisa azul do Chelsea, ahm, porque eu decidi o Chelsea e não o Real Madrid, que é um clube, ahm, o Verde, muitas pessoas, muito superior, bom, o Chelsea galera, é da Barclays né, a Barclays aí que eu acho que é um campeonato bem mais legal para se jogar, ahm, principalmente nesse FIFA 15 né, que tem todos os estádios da Barclays, tem também aquele climão, ahm, dos, dos Paranauê lá da, do, do placar né, que é da Barclays, tudo licenciado, então realmente eu me decidi ir para, ir para, ir para, ir para, ir para, nossa, tá difícil né, ir para Barclays, então a gente vai para, para Barclays, mais uma vez, então a gente vai para Barclays aí, ahm, pelo Chelsea, beleza, é, não fui para o Real Madrid porque o Real Madrid é muito topo, tá ligado, e justamente por isso, eu queria ir para Barclays, então vamos aí para o Chelsea, tá aqui o contrato, ahm, eu que, eu pedi transferências né, porque se não fosse por transferências, eu ia para um clube, é, por empréstimo e um clube de nível mediano, então não estava querendo isso, eu então pedi transferência aí, do, do, do River Plate, beleza, tá então galera, a diretoria do Chelsea quer ter você no clube, está oferecendo salário de 150 mil dólares por semana, certo, então essa aí, é a nossa, oferta de contrato, e é claro que eu vou aceitar, ahm, jogar no Chelsea, é sempre um sonho né, então vamos lá jogar no Chelsea, eu que joguei no Chelsea, no meu rumo estrelato do PES 2013, para quem aí, é, velho aqui no meu canal, sabe, da minha série do PES 2013, que fez muita, muito sucesso né, e eu fui, justamente para o Chelsea, naquela ocasião, se não me engano, foi um dos meus últimos clubes, da minha carreira, é, mensagem do manager, bem vindo ao clube, vamos ver então nossos objetivos aqui na temporada, ahm, oito gols pelo menos cara, é pouco né, é pouco até, eu que marquei quase 40 gols na última temporada, então oito gols é bem pouco, é uma meta bem baixa, que o manager me deu, ahm, deve ser porque ele não me conhece direito ainda, enfim, assistências, cinco, cinco assistências cara, eu acho que é porque é a primeira temporada no clube, então o manager não vai exigir muito de mim, é, eu tenho um jogo contra a Colômbia pelo Brasil, mas eu acho que eu não vou jogar, eu vou, vou jogar mesmo com a camisa 23, depois eu mudo, mas eu quero ir para a nossa primeira partida né, então vamos pular aqui, é, vamos pular duas partidas pela seleção, não queria fazer isso, mas enfim cara, vamos jogar então, é, contra o Lissister né, eu acho que é esse o nome, é, do time ali, da Barclays, eu acho que é um time mediano né, um time muito forte, eu vou jogar contra ele então, é, espero que seja aí uma, uma partida boa de estreia do Rafael, vamos lá então, é contra o Lissister mesmo, é esse mesmo o nome, eu acho que é assim que se fala né, Lissister, enfim, é, fui escalado, é, como titular, tô vendo ali a equipe do Chelsea né, tem o Courtois no gol, tem as pelicueta, tem os irmãos Azar né, tem o Thorgan Azar, tem o Eden Azar, na mesma equipe, tem o William, Ramirez, Matite, as pelicueta, tem o Cahill também, e tem o Rafa, lá no ataque, que vai jogar primeiramente com a camisa número 23, depois eu mudo essa camisa, beleza, é, o Lissister tem o uniforme vermelho, tem o uniforme, ah, vai jogar de vermelho cara, vai jogar de alternativo, porque eu quero jogar com o primeiro uniforme, beleza, é, lendário no King Power Stadium, vamos lá então galera, para a estreia do Rafa, no Chelsea, que eu espero que seja muito épica, vamos lá galera. É isso aí galera, olha só o clima da Barclays, que emoção cara, jogar com o Rafael pela Barclays, realmente é sensacional, Lissister City contra a Chelsea, no King Power Stadium, olha só o gramado tá muito bonito, passando aí que é a narração do Thiago Leifert e do Caio Ribeiro, realmente o clima da Barclays é outro, e eu acho que é muito bom estarmos aqui na Barclays e não lá na BBVA com o Real Madrid, o Real Madrid pode ser aí, quem sabe, o nosso próximo destino, por falar em destino, eu tava pensando aí em uma interação com vocês para decidir para qual clube eu iria nessa transação, né, ou o Liverpool, ou o Chelsea, ou o Real Madrid, mas eu pensei bem e eu acho que vou deixar isso para a próxima, eu vou deixar isso daí para a próxima, eu me decidi mesmo, meu coração tava mandando ir para o Chelsea, então eu não queria aceitar outra ideia, né, outra ideia aí de ir para outro clube, então eu fui para o Chelsea, quem sabe aí na próxima transação do Rafa, eu deixo vocês se interagirem comigo e debater aí para qual clube devemos nos transferir, mas a nossa cabeça agora tá no Chelsea, tá no Chelsea, acabamos de chegar, vamos tentar fazer o nosso papel aqui, e tá aí, cara, 21 anos de idade, o Rafael já é o destaque do Chelsea, né, ele que chegou nessa temporada, vamos ver se ele vai arrebentar mesmo aqui nos Blues, é, o árbitro é o Anthony Taylor, Anthony Taylor, né, é isso aí, vamos lá então começar a bagaça, bola rolando para vocês aqui na Barclays, Chelsea contra Lissister, eu acho que é assim que se fala, né, não tem muito mais o que tentar falar esse nome do time, é, vamos lá então, Lissister contra Chelsea, é, não estou jogando no Stamford Bridge, né, queria estar jogando no Stamford Bridge, né, estreia em casa é bem melhor, vamos lá, Rafael já cortou, nossa senhora, hein, pelo amor de Deus, que drible, cruzamento para a área, o toque de cabeça da zaga, tirou dali de qualquer maneira, sobrou atrás, é com o Ramírez, Rafael tá lá em cima, hein, Rafael tá lá em cima, o Hazard, pelo meio, driblou, que isso o Hazard, tá louco, tá louco, né, deu um drible bonito ali, mas chutou, tá, ele chutou para a lateral, Rafael, entrada da área, recebeu ali do Hazard, partiu para cima, o toque na frente, pode bater para o gol o Hazard, que isso, torna o Hazard, e escanteio para o Chelsea, vem pela direita ali, o cruzamento, o toque de cabeça da zaga, bola, sobrou, é do Chelsea, é do Chelsea, é de Martete, camisa número 21, belo gol, do meio campista do Chelsea, de cabeça ali, na sobra de bola, no escanteio, abre o placar, para o Chelsea, nessa estreia do Rafael, pela Barclays, pela Liga Inglesa, Matete é o nome dele, vamos lá então galera, belo começo de partida aqui, no King Power Stadium, realmente, tô sentindo o clima da Barclays, hein, tô sentindo o clima, vai ser sensacional, o Rafael jogando pelo Chelsea, bom, já que eu não dei a opção de vocês interferirem na minha escolha aí, né, de transferência, que tal vocês escolherem o meu número de camisa, só deixar aí na descrição, na descrição não, né, no campo dos comentários, eu sempre confundo, é, o nome, o nome do Rafa não, né, tipo R10, tá ligado, você quer que o Rafael seja o 10, você coloca, hashtag R10, se você quer que o Rafael seja o camisa 2, você coloca, hashtag R2, é só colocar aí então, no campo dos comentários, o mais votado, eu deixo, cruzamento para a área, pelo amor de Deus, que case, hein, William, tinha que ser, William, olha só, o Rafael pediu na frente, hein, belo passo, acho que foi do Thorgan, o Rafael já tentou cortar para o meio maior, chegou bem na marcação e tirou dali, William, olha só, cobrou o lateral para o Rafael, ele já puxou para o meio, hein, já puxou para o meio, tentou recuar ali, é para o Aspilicueta, né, Aspilicagueta, o Rafael pediu na frente, recebeu, pode fazer o corte, cortou, já está dentro da área, ele pode bater para o gol, foi fominha demais, mas pelo menos eu arrisquei meu primeiro chute, para o gol, com a camisa azul do Chelsea, olha só o Ramires, hein, Rafael vai passando aqui pela esquerda, esse é o Eden, Eden Hazard, tocou para o Rafael, meu Deus, que skill, hein, pelo amor de Deus, é, não deu em nada, né, não deu em nada, é tiro de meta para o Leicester, Rafael vai partindo para cima, Rafael vai partindo para cima sozinho, não tem a companhia de ninguém, ele cortou, já invadiu a área, escapou do carrinho, bateu para o gol, pegou o goleirão, bela jogada do Rafa, escapou do pênalti, não quis se jogar, é, está pegando jeito, está pegando jeito aqui no Chelsea, olha o Hazard, Belo passa para o Rafael na frente, ele pode bater de primeira, que defesa do goleiro, Rafael tentou mandar ali um furacão de fogo, que belo chute de vôlei, e o goleirão foi muito bem na bola, hein, que isso, cara, olha só o contra-ataque do Chelsea, hein, que isso, é com o Rafael pela direita, ele pode cortar, como ele sempre faz, Rafael já passou no meio de dois, está cara a cara com o goleiro do Leicester, ele pode fazer, é, balançou o capim no fundo do gol, é de Rafael, é para o Chelsea, grande jogada do camisa número 23, provisoriamente apenas, tá, galera, eu não vou jogar com a camisa número 23, Rafael, camisa número 23, marca o seu primeiro gol, na Europa, o primeiro gol, com a camisa do Chelsea, e o segundo gol aqui na partida, é, no contra-ataque armado perfeitamente, belo gol, belo gol, para garantir aí, uma vitória tranquila do Chelsea, né, acho que 2x0, cara, no primeiro tempo, tem cheiro de goleada até, né, Rafael aos 45, e Matite aos 11 minutos, desse primeiro tempo, que já está prestes a acabar, é, o Leicester nem chutou ao gol, então, realmente, está sendo uma partida, bem fácil, e eu acho que vai ser assim, boa parte das partidas, né, porque, realmente, o Chelsea é muito bom, e com o Rafael vai ficar melhor ainda, eu espero muito desse Chelsea, quem sabe, título da Champions, quem sabe, título da, é, tem título da Champions, né, tem título da Barclays, título aí da, FA Cup, né, que é a Copa da Liga Inglesa, realmente, cara, realmente, está sendo excepcional, e foi só o primeiro tempo, só o primeiro tempo, aqui no King Power Stadium, o Chelsea vai vencendo por 2x0, o Leicester, e a gente volta aí, no segundo tempo, já já, vamos lá, galera, vamos lá, então, a bola vai rolar nesse segundo tempo, de Chelsea, e Leicester está 2x0, para o time azul, né, e o Rafa já marcou gol, nossa, que isso, cara, chega com calma aí, meu passa, você é louco, o cara me levantou ali, quer mostrar que aqui, o jogo é duro, o jogo é mais pesado, que lá na Argentina, será que eu vou, sei lá, manter a minha média aí, de 42 gols, por temporada, não sei, sei que o Leicester vai chegando, King Power, tem para o gol, a bola foi desviada, é escanteio, para o time de vermelho, olha só o Rafael se mandando, se mandou, e foi lançado, recebeu, belo domínio, do camisa número 23, ele já puxou para o primeiro, pelo amor de Deus, olha só a ginga dele, tentou cortar a bola, sobrou com o Thorgan, tocou de novo para o Rafael, hum, triangulação não deu certo, Eden, Eden Hazard, bela ginga de corpo, bela ginga, Rafael pediu aqui embaixo, pode tocar, o Thorgan Hazard, tocou para o Rafael, para colocar no fundo do gol, é, é dos Blues, É do camisa número 23, Rafael com toda a sua categoria, mostrando que veio para a Barclays, para fazer história, dois gols em apenas uma partida, Rafael, camisa número 23, três Chelsea, zero Leicester, estreia melhor impossível, estreia melhor impossível, vai ter substituição no Chelsea, vai entrando o Mito Fabregas, vai entrando aí o Mito Fabregas, o Sesc Fabregas entrou no lugar do Ramirez, beleza cara, tem que me acostumar a jogar com as estrelas, Fabregas, Rafael passou na frente, já deu passe, vamos aqui receber na frente de novo, vamos cortar de novo, os caras caem na, não, não caiu, o Belga Delight, cortou ali muito bem, e o Chelsea vai recomeçar tudo de novo, lá vai Rafael, espera a passagem, pelo lado esquerdo ali, do Eden Hazard, vai levar para a linha de fundo, Rafael pediu, cruzamento para a área, o toque de cabeça do William, foi sem direção e sem força, saiu pela linha de fundo, vai ter cruzamento na área do Chelsea, cruzamento, é para o Shirley, tentou o toque de cabeça, esse gol sobrou com as pelicueta, batida do William para fora, é tiro de meta para o Leicester, Rafael pingiu nas costas da zaga, William, belo lançamento, belo lançamento, será que o Rafael vai ganhar na velocidade, tirou dele maior, Rafael foi lançado, mesmo machucado, no sacrifício, está com câimbra, Rafael invadiu a área, tentou cortar, não conseguiu, se recuperou, pode ter o cruzamento para a área, tirou dele, bom galera, eu fui substituído aí, eu nunca vejo a minha cena de substituição, nunca, tá ligado, nunca vejo, vamos assistir então o resto da partida, estamos aí no final, eu fui, eu machuquei cara, logo no meu primeiro jogo, para falar a verdade, sem ritmo, sem pré-temporada, é aquela coisa, mas beleza, acontece, espero que não seja nada grave, mas eu acho que não é mesmo, deve ser só câimbra, do jeito que foi, entrou Cavani no meu lugar, beleza, bom galera, então é isso aí, eu acho que o vídeo vai ter uma partida só, já que eu ocupei boa parte dele, falando aí, da minha situação, nesse começo de ano, aqui no canal, que eu fiquei bem sumido, eu tive alguns problemas familiares, realmente foram problemas meio que graves, então eu não podia deixar de lado, e acho que esclarecer para vocês, sempre é uma boa coisa, eu não gosto de omitir nada de vocês, melhor eu contar, e vocês ficarem sabendo, o porquê eu fiquei, eu abandonei vocês, temporariamente, certo, então eu já estou de volta, espero voltar, com a rotina de vídeos, aí, modo que eu quero como jogador, rumo a estrelato, que está bem sumido do canal, né, e o manager principalmente, o manager principalmente, então é isso aí galera, eu sei que o jogo nem acabou, mas assim que acabar, eu já vou encerrar o vídeo, então já conto com o seu like, conto com o seu favorito, conto também, com a sua inscrição no canal, se você não estiver inscrito ainda, no meu canal, beleza, olha só, que jogadaça do Cavani, pelo amor de Deus, então, conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu favorito, conto também, com a sua curtida, lá no meu, no meu canal, não, na minha página, do Facebook, me siga no Twitter, e no Instagram, beleza, tudo aí na descrição, para vocês, eu vou deixar na descrição também, links da loja parceira do canal, que é a Cross Games, Cross Games aí, loja parceira do canal, vem jogos de Playstation 3, Playstation 4, e Xbox One, em mídia digital, beleza, compre lá, o seu lançamento, preços ótimos, e você pode conseguir, até 10% de desconto, utilizando o meu cupom de desconto, que é o Omega 10, na hora de suas compras, beleza, então links da Cross Games, aí na descrição, boas compras, para vocês, beleza, vamos conferir então, esse finalzinho de partida, foi estreia do Rafa, Rafa conseguiu meter, duas caixas, e realmente, foi uma, partida, excepcional, a torcida gostou, realmente, Rafael vai cair aí, nos braços da torcida do Chelsea, não se esqueça também, de colocar aí, no campo dos comentários, a sua sugestão de camisa, para o Rafael, beleza, não se esqueça, coloca tipo, hashtag R, e o número que você quer, atualmente, eu era o R9, né, então, você pode colocar, hashtag R10, hashtag R7, enfim, R7, record, eu sei, essa piada, vocês iam fazer, enfim, galera, conto com, o apoio de vocês, então, nessa volta do Omega, ao canal, beleza, muito obrigado, pela companhia de vocês, por aqui eu ficando, um abraço, até mais, beijo, e, fique em paz, certo, espero voltar agora, com tudo, sem mais nenhum problema, muito obrigado, também, a quem me apoiou, nesses momentos, lá, pelo Facebook, um abraço, para vocês, todos, fui!